Obrigado Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua compaixão, pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua benevolência, pela tua misericórdia Pai, em prol das nossas vidas. Tu és um Deus de misericórdia, de compaixão, de perdão, de benevolência. Ó Pai amado, nós estamos aqui Senhor amado, na tua presença, diante do Senhor, para pedir, para rogar o teu favor em prol das nossas vidas, ó Deus. Senhor, nós necessitamos de ti Jesus, nós precisamos de ti, nós necessitamos, a palavra é essa, nós necessitamos de ti, assim como nós necessitamos do alimento Pai. O alimento é de fundamental importância, porque sem o alimento a gente não sobrevive, pelo contrário, a gente acaba de certa forma ruim, desabando e de certa forma morrendo. Uma camisa, uma calça, um sapato, um automóvel, uma motocicleta, um celular, são objetos dos quais nós precisamos. Mas se nós não tivermos esses objetos, isso em nada vai alterar a nossa sobrevivência e subsistência. Mas o alimento é diferente, nós necessitamos de nos alimentarmos, porque se nós não nos alimentarmos, nós vamos morrer. É uma consequência natural de não termos tomado a atitude de nos alimentarmos. Bom Senhor amado, assim como nós, assim como nós necessitamos do alimento diário, Tu és o alimento que nós necessitamos, Jesus. A Tua palavra nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, a parte A. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Pai, Tu és o pão, o pão que nos alimenta, que nos dá vida, nos dá força, nos traz esperança, alegria, a verdadeira alegria. Porque o mundo pode nos proporcionar momentos de gargalhadas, de risadas, mas o Senhor nos proporciona alegria. A risada, a gargalhada, o riso, são características que são provocadas de fora para dentro. Mas a verdadeira alegria do Senhor, ela nasce, ela é gerada de dentro para fora. E é essa alegria que nós queremos a cada dia estar sentindo em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, em nossa mente, em nosso interior. A alegria que vem de Ti, a alegria que nasce em Ti, a alegria que brota de Ti, se origina em Ti. Tu és a verdadeira alegria que o homem necessita, Pai. E nós estamos aqui, Senhor amado, pedindo, rogando, suplicando a Tua alegria em prol das nossas vidas. O Senhor nos transforma, o Senhor nos liberta, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera, o Senhor nos guarda, nos livra. Ó Deus amado, são diversas as ciladas do adversário, do inimigo das nossas almas. E pretende, ó Pai, nos aniquilar, nos destruir, nos dominar com medo, com angústia, com aflição, com pavor, com a desesperança, ó Pai. Mas em Ti está afirmada a nossa confiança, em Ti está afirmada as nossas convicções, a nossa esperança, Pai. Podemos percorrer os mais diversos caminhos, fazer as mais inúmeras escolhas, mas a alternativa correta, certa, sempre será o Senhor. Tu és, ó Pai, o que nós necessitamos. Nós estamos aqui neste momento, ó Pai, nessa madrugada, a clamar a Ti, a rogar o Teu favor, o Teu agir, o Teu amor, a Tua mão poderosa, Pai, em prol das nossas vidas. Senhor amado, tem misericórdia em nós. Senhor, tem misericórdia em nós, nos perdoa, Pai, pelos erros. Senhor amado, ó Deus amado, nos favorece, nos fortifica, Pai, nos visita hoje, Deus, com Teu amor, com a Tua compaixão, com o Teu favor. Ó Jesus querido, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Pai, e nós clamamos a Ti neste momento. Nós rogamos a Ti nesta oportunidade, ó Pai, nessa madrugada. Poderíamos estar agora neste momento dormindo, descansando, Pai, mas nós estamos aqui, clamando, pedindo o Teu favor, o Teu amor, a Tua benevolência em prol das nossas vidas. Senhor amado, nós estamos aqui porque precisamos de Ti, ó Pai. Nós carecemos da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Vem, Senhor amado, e nos visita nesta madrugada. Ó Pai amado, estamos Te honrando, ó Pai, com o nosso sono. Sim, que não é fácil, ó Pai, acordar neste horário para orar, mas nós precisamos, ó Pai, nós estamos necessitando e aqui nós estamos buscando, ó Pai. Porque não tem sido fácil, Pai. A situação está difícil, Jesus. As perseguições, ó Deus, são tamanhos, ó Pai, mas nós necessitamos de Ti e buscamos em Ti, ó Pai, a fé, a esperança, a saída, a solução e as respostas para os nossos corações. Ó Deus amado, vem honrar a fé de cada um, ó Pai, que se dispôs a estar nesta madrugada falando contigo, ó Pai. E o Senhor reconhece isso. O Senhor fala através do grande rei Salomão, lá em Provérbios 8, verso 17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me procuram, me encontrarão. Então, ó Pai, nós estamos aqui nesta madrugada, ó Pai, clamando a Ti, rogando a Ti, pedindo a Ti o Teu agir, o Teu favor, o Teu amor, a Tua compaixão. Vem, Espírito Santo de Deus, e abençoa, e cura, e liberta, e restaura, ó Pai. Ó Santo Deus, Eterno Pai, Tu és bom, e a Tua bondade nos alcança, nos envolve, nos fortifica, e nos faz caminhar, trilhar, percorrer, persistir, insistir, diante dos mais diversos desafios e problemas que temos que atravessar. Estamos aqui a aclamar, ó Pai, crendo no Senhor, ó Pai, quantas vidas estão agora, ó Pai, passando por momentos de enfermidade. Alguns, ó Pai, sendo atacados por essa virose, resfriado, gripe, alguns dengue, ó Senhor amado, tem misericórdia. Guarda cada um, ó Pai, fortalece cada um, fortalece o organismo de cada um nesse momento, ó Pai. É certo que as pessoas devem se alimentar de forma adequada, para ter uma imunidade forte, mas poucas, algumas, quer dizer, não têm acesso ao alimento necessário, Pai, e contam só com a misericórdia. Outras têm acesso, mas muitas vezes é pego de surpresa, ó Pai, com essa situação. Então, vem Espírito Santo de Deus e aumenta, fortalece a imunidade desta pessoa. Fortalece a imunidade desta vida, Pai, para que ela possa se opor, seu organismo possa se opor contra esses vírus, contra essas situações, ó Pai, que aparecem na sua vida, Pai. E se ela já foi atacada por alguma virose, ó Pai, vem contra a misericórdia e cura, restabelece a saúde dela, Pai. Ó Deus amado, Deus, o Deus da cura, tua palavra nos diz lá no livro de Êxodo, 15, versículo 26, a parte B. Pai, pois eu sou o Senhor que te sara, tu sara, tu liberta, tu cura, tu restaura, tu transforma, tu modifica, tu abençoa, tu prospera, tu faz inúmeras bênçãos e maravilhas em nosso viver. E nós estamos aqui a aclamar o teu favor, a tua misericórdia e a tua compaixão. Ó Santo Espírito de Deus, Espírito da misericórdia, Espírito do amor, vem e fortalece, Senhor. Senhor amado, nós pedimos a Ti neste momento, traz paz a este coração, a esta vida, a este interior, a esta alma, a este espírito, Pai, que clama a Ti e roga a Ti com esperança, com alegria e com confiança. Pai, declaramos vida, declaramos saúde, declaramos bênção, declaramos salvação, restauração, libertação, transformação, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor da glória, nós pedimos a Ti, nós clamamos a Ti, ó Deus, nós cremos em Ti e em Ti depositamos a nossa esperança. Pai, abençoa cada um de nós neste momento, esses que estão a acompanhar esta oração em outro horário, Pai. Pela manhã, à tarde ou à noite, abençoa também, fortalece, fortifica, prospera, engrandece e realiza bênçãos e maravilhas em nossas vidas, ó Deus. Pai amado, nós clamamos a Ti e confiamos no Senhor. Perdão. E tudo isso nós pedimos em nome de Jesus de Nazaré. Ó Deus eterno, tudo isso nós te pedimos, ó Pai. E pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Vitória, 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 vitória e bênção, em nome de Jesus. Vitória, 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 vitória